Sessão 2ª. Do adicional de atividade penitenciária e do adicional de atividade de segurança socioeducativa. Artigo 53. O adicional de atividade penitenciária e o adicional de atividade de segurança socioeducativa correspondem. Inciso I. Ao índice de 222,25% do valor do vencimento da respectiva classe, para os servidores de que trata esta lei complementar, lotados na Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, ou na Diretoria de Assistência Social da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, e em exercício nas suas respectivas unidades. I. Inciso II. Ao índice de 100% do valor do vencimento da respectiva classe, para os servidores de que trata esta lei complementar, em exercício fora da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, e da Diretoria de Assistência Social da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. § 1º. É vedada a percepção dos adicionais, de que trata este artigo com vantagens próprias dos órgãos, inclusive gratificação de produtividade. § 2º. Os adicionais de que trata este artigo, não integram a base de cálculo das vantagens previstas nos inciso III, IV e V do artigo 52 desta lei complementar. Artigo 54. Aos servidores que, na data de publicação desta lei complementar, estejam lotados ou em exercício fora da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, e da Diretoria de Assistência Social da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, fica facultada a opção, em caráter irrevogável e irretratável, entre Inciso I. O adicional de atividade penitenciária, e o adicional de atividade de segurança socioeducativa, no percentual estabelecido no inciso I do artigo 53 desta lei complementar, e Inciso II. Vantagens próprias do órgão no qual se encontrem em exercício. § 1º. A opção de que trata o caput deste artigo, deverá ser formalizada junto ao Setorial de Gestão de Pessoas do órgão, que os servidores tiverem exercício no prazo de 30 dias contados da data de publicação desta lei complementar. § 2º. Na hipótese de não ser formalizada, a opção na forma do disposto no parágrafo 1º deste artigo, no prazo assinalado, aplicar-se-á, o disposto no inciso I do artigo 53 desta lei complementar, observada a vedação de que trata o parágrafo 1º do mesmo artigo. § 3º. O Setorial de Gestão de Pessoas do órgão, em que os servidores tiverem exercício, deverá comunicar ao órgão central do sistema administrativo de gestão de pessoas, a opção feita pelo servidor no prazo de 45 dias contados da data de publicação desta lei complementar.